Sou eu! Pica-Pau Episódio de hoje Escoteiros Atrapalhados Versão Brasileira Delarte Rio Oi, gente! Oi, Pica-Pau! Oi! Oi! Obrigada por cuidar das crianças hoje. Sem problemas! O que aconteceu aqui? Ah, eu só tava comendo um petisco. Caramba! Ei, os dois tão usando uniformes dos escoteiros de penas? Aham! Aham! Bom, eu fui escoteiro de penas também. Tinha distintivo por se entupir de comida gordurosa na época? Pra sua informação, Lasquita, o Pica-Pau da Selva permanece uma lenda dos escoteiros de penas. Ei, eu posso ajudar vocês a ganhar uns distintivos. Eu acho que tudo bem. É, é sempre útil aprender os métodos dos idosos. Que bom que eu guardei meu uniforme de escoteiro de penas. Aí, olha só pra mim. Coube com uma luva, né? Vamos ganhar o distintivo de sobrevivência? Sempre foi meu favorito. Tem três passos para ganhar o distintivo de sobrevivência. Coletar comida, fazer uma fogueira e construir um abrigo. É mais fácil que furar madeira, Toquinho. Eu cuido disso. Que madeira? Passo 1. Coletar comida. Veja uma lista de plantas comestíveis. Você não aprende a ser um homem da floresta em um livro. Você vive! Vocês não vão pegar nada com isso aí. Voa lá! Essa vara não parece ser muito selvagem, Pica-Pau. Eu vou mostrar que... O quê? Eu fisguei alguma coisa. Eu também. Por favor, vejam e aprendam. Nenhum peixinho é páreo pra vara automática ultra proa. Oh! Peixe! Você vai chamar a ambulância? Não. Eu tô filmando. Tá legal! Vamos manter tudo simples pro passo 2. Tá certo? Gravetos, faísca, fogueira. Bom, eu tenho fósforos na minha mochila, Pica-Pau. E o livro-guia diz que... Quê? Livro guia, livro besta! Tadá! Obrigado! Como é que você não está filmando agora? Becabal! Sente o cheirinho do fogo crepitando... Tá na sua cabeça! Minha cabeça? Ah, não! Não consigo assistir essa. Não se preocupa. Eu vou subir o vídeo pro YouTube e você pode ver depois. Isso vai ir aqui. O passo número 3 está demorando demais. Mas temos que saber como preparar um abrigo. Abrigo é comigo. Sigam-me. E é bem mais firme do que aquela sua barraca. Como você sabe se é seguro? É muito seguro. Mas o livro guia de... Para verificar sinais de ocupação. O que foi? Se eu não filmar, como vai se tornar viral? Obrigado de novo, Pica-Pau da Selva. A gente não ganhou os distintivos de sobrevivência, mas o de primeiros socorros é bem legal. E por causa das suas falhas épicas, eu me tornei viral. Oh, Pica-Pau, você ainda está com muita dor. Só quando eu pisco. Que nojo! Hora do almoço! Bom, quebrar quase todos os ossos do meu corpo me deixou com fome. Eu preciso comer. O que tem pra hoje? Peixe! Peixe! Por ouro!